Fala galera, e aí como é que vocês estão? Aqui é a Gabi, desse Insta aqui, siga uma aqui, curta, que eu também vou estar aqui a você aí. Se é a primeira vez aqui no meu canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, clica no sininho também e dê muitos gostei, combinado? Bom, galera, o tema de hoje não é receita, é sobre o meu cabelo. Por que eu cortei meu cabelo tão curto? E se vocês sempre me perguntam nas redes sociais, eu queria muito gravar um vídeo pra explicar pra vocês. Bom, primeiramente, meu cabelo ano passado estava loiro, coisa mais linda, eu amava aquele tom de loiro. E o que aconteceu? Meu cabelo cresceu, a raiz cresceu, e eu fui retocar no salão. Bom, até aí tudo bem. Na hora que ele retocou, meu cabelo quebrou, fora que ficou um loiro horrível. Vou colocar a foto aqui dele, e vou mostrar um vídeo que eu gravei, que foi o bolo de leite ninho vulcão. Ele estava horrível, amarelado, ficou terrível. E eu voltei no salão pra pedir pra ele escurecer. O que aconteceu? Ele clareou mais ainda, e ficou pior ainda no cabelo, gente. O cabelo começou a cair demais. E isso é o famoso corte químico, né? O cabelo não aguenta mais, ele fica elástico, fica parecendo uma vassourinha na ponta. Você passa a mão, e seu cabelo sai junto. É terrível, dá vontade de chorar, sério. Esse vídeo não é muito legal, eu sei que muitas de vocês já passaram por isso, eu também passei, e olha, é a pior coisa do mundo. Desde então, eu venho cuidando do meu cabelo, desde o ano passado. E aí eu fui no salão e falei, olha, eu não gostei, quero que vocês escurem a ser ele, porque tá horrível. Vou deixar fotos aqui de como ele tava, aqui, 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 pra vocês acompanharem. E aí ele escureceu e ficou assim. E aí eu fui mantendo, mantendo, fui hidratando. Nesse tempo, eu fui usando dois cremes muito bons, que graças a Deus, salvou o meu cabelo demais. Um deles foi esse daqui, Morte Súbita, da Lola. Ele é muito bom, é aquele creme, ó. Você põe assim, ele não cai, né? Ele é duro, ó. Ele é bem durinho, ó. É ótimo, muito bom. E eu fui usando uma vez por semana o Lola. E o outro creme é esse daqui, que, ó, esse daqui, o único problema é que ele é caro. Eu paguei em torno de R$42,00 esse pote, com 450 gramas, né? E o da Scala, que também é vegano, 100% vegano. Eu peguei, acho que, em média, R$6,00. E tem mil gramas. Mil gramas, esse daqui, 450 gramas. Então, esse vem bem mais, é super acessível. E o cheiro, gente, é de banana. Esse daqui, ó, ele já é bem mais mole. Ó, a diferença. Ele chega a escorrer, né? Esse daqui. Nossa, é muito bom. Meu cabelo ficou muito bom mesmo, real. Quando eu tava com o cabelo descolorido inteirinho, eu tava usando esse daqui. Eu não tinha comprado a Lola ainda. Tava com ele, assim, ajudou demais. Protegeu muito meu cabelo quando ele tava ruim. E esse daqui também é muito bom, porque ele ajuda com o crescimento surpreendente. Realmente, meu cabelo começou a crescer demais. Graças a Deus. Então, os dois são muito bons. Eu fui comendo super. Tanto esse daqui, ó, alternava, usava. Eu não tava usando mais o condicionador, gente. Porque o condicionador, ele não tem muitos nutrientes. Ele não é tão forte. Então, assim, um dia eu usava esse. Outro dia eu usava esse daqui. Então, eu usava um shampoo bom, da Bio Estratos e o outro é da Fito Ervas. Eu ficava revezando e usava esse creme aqui e depois esse daqui. De repente, meu cabelo mudou da água pro vinho, gente. Ainda bem que eu tinha esses dois produtinhos que me salvaram. Sério. E aí, você já passou por isso? Eu sei que nós, mulheres, passamos demais por isso, né? Troca de salão, às vezes fazendo em casa. Mas o meu problema foi que eu fui num salão e acabou não dando certo. Uma vez por semana eu vou em um outro salão, hidrato. Eu não sei se vocês me acompanham no Instagram, mas nos stories eu coloco lá. Vou deixar aqui o link aqui embaixo também pra vocês conhecerem. E uma vez por semana eu faço vários tipos de hidratação. Reconstrução, hidratação, várias máscaras diferentes. Bom, galera, esse foi o vídeo. Foi pra contar o porquê que meu cabelo tava tão curtinho, né? E porque ele continua, porque eu tô tendo que cortar ele por conta do corte químico, né? Que ele sofreu. Porque ele estava muito descolorido e acabou com o meu cabelo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no meu canal, daquele gostei, que ajuda muito. Meu canal é de culinária, mas de vez em quando eu trago coisas diferentes pra vocês, porque vocês me pedem, tá, gente? Se vocês falassem que não, eu só quero receitinha, óbvio que eu só ia trazer receitas. Mas vocês me pedem muito no Instagram, então por isso que de vez em quando eu trago. Então, galera, eu recomendo demais esses dois. Salvou meu cabelo muito real, oficial. Então é isso. Um beijão. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Fique com Deus e até o próximo vídeo.